Vai montar, segura aqui pro senhor Olha só cara, vem que é filme de troço aqui ó Vai montar, segura bem na rede Não solta o cavalo, alguém corre né Não tô nada, tô segurando aqui Não solta nada O que é filme? Eu digo cavalo, nem meio de barreira Não, eu digo filme, mano Esse negócio é meu Monta as marras Tocca o cavalo Tocca o cavalo Tocca o cavalo Ô grão Tu não tem que passar aqui na nossa carreira Ó as tá infeliz É no coletivo Oh Oh O cara nem se mete, ô, pô! Te amo, era um mulato forte, alegre e destemido Nasceu do amor feito na terra em minha plantação Pegava no carro da enxada e cambiava